Música Lote 7 foi retirado do leilão Olha aí, eu tô falando Desagradável Tô falando 8 é o lote HB201617 Leilão 45 mil reais a oferta Quem dá mais? 45 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto 46 eu tenho HB20 1.6 16, 17 46 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais? 46 eu tenho É uma oferta por enquanto 46 mil reais É, bicho, essa HB20 tá bonita, né? Bonita Automática, olha aqui, Chique 1.6 Os banquinhos de Corujia Ó, você viu? E o IPVA? Tá pago, maluco Você viu? Ó, a alavanca do câmbio Hum Ó o aplique que tem lá Dá uma olhada lá, Bel Júnior Olha que bonitinho que é, ó Dá um close Na alavanca do câmbio 47 mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais? 47 mil reais eu tenho Há uma oferta por enquanto Não mais 47 mil reais eu tenho de oferta E se não mais, tô pegando o condicional Dole uma 47 mil reais eu tenho de oferta E oito 48 mil reais eu tenho de oferta 48 eu tenho de oferta E se não mais, tô pegando o lanche condicional Dole uma 49 mil reais eu tenho de oferta 49 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais, tô pegando o lanche condicional Dole uma 49 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais, tô pegando o lanche Condicional 50 mil 50 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais, tô pegando o lanche Condicional por enquanto Dole uma 50 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais, tô pegando o lanche Condicional Dole duas Ah, tá bom Cai o incremento pra 500, por favor O incremento agora é de 500 em 500 Atendendo a milhares de pedidos De quem manda Pô, é banco o caramelo É Um louco É legal, meu Não, é bacana Cai bonito Cai bonito Tá Ó, ó Ó a alavanca do câmbio que chique Cê viu? Ó 50 mil e 500 eu tenho de oferta Por enquanto É o lote número oito na tela HB 21.6 16 e 17 Em leilão 50 mil e 500 eu tenho Álvaro oferta por enquanto E se não mais, tô pegando 51 eu tenho 51 mil reais Oferta por enquanto 51, 51 eu tenho Álvaro oferta O incremento é de 500 em 500 agora 51 mil reais eu tenho E vou vender Tá liberado Tá tudo liberado 51 mil reais eu tenho E vou vender Tô de uma 51 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu Vou vender Dou-lhe duas 51 mil reais e cinquenta e um mil reais E se não mais É venda Lote número 19 Hyundai HR HDB 1516 Em leilão Tá na tela HR? Tá aí? Eu tenho uma oferta de 47 mil reais eu tenho Olha o baú que chique 48 eu tenho por enquanto 48 mil reais É oferta por enquanto De 9 49 mil reais E quem dá mais? Aí 52 eu tenho 52 é oferta por enquanto Só avisar os nossos amigos internautas Assim que eu fizer o 19 Eu vou retornar o 18 Porque o cavaleiro não quis O condicional Eu vou retornar o 18 Assim que eu terminar o 19 Senão fica bagunçado Tá? Eu já retorno o lote 18 Que não apareceu aqui na tela pra mim Lote número 19 HR 1516 54 mil reais Eu tenho por enquanto 54 54 mil reais Eu tenho E quem dá mais? 54 mil reais É oferta por enquanto Ó Vem com o baú e tudo 54 E esse é térmico Olha que chique É o lote número 19 HR 1516 Dou-lhe uma Quem me dá mais? 54 mil 54 e 5 agora 55 mil reais Dou-lhe uma 56 mil reais Dou-lhe uma 57 mil reais Dou-lhe uma 57 mil reais A oferta por enquanto 58 Dou-lhe uma 58 mil reais Eu tenho 59 Dou-lhe uma IPVA pago 60 mil 60 mil reais Dou-lhe uma 60 mil reais A oferta por enquanto 60 60 mil reais Eu tenho por enquanto E quem dá mais? 60 mil reais A oferta por enquanto Eu tenho É o lote 19 60 mil reais Eu tenho E tô pegando O lance condicional Dou-lhe uma 60 mil reais A oferta por enquanto O 60 eu tenho Na HR 1516 E se não mais E um 61 mil reais Eu tenho por enquanto É de Samba Londres 62 é Santo André 62 mil reais Eu tenho por enquanto 62 Ainda condicional Dou-lhe uma Vem com o baú e tudo Dê meu 62 eu tenho por enquanto IPVA pago 62 eu tenho por enquanto 63 63 mil reais Eu tenho por enquanto Dou-lhe uma 64 mil reais É de Santo André Dou-lhe uma 64 É térmico Meu amigo É chique HR 1516 Em leilão 64 Empregão 64 mil reais A manão Oferda por enquanto 64 mil reais Eu tenho Pode cair o incremento Para 500 Por gentileza Isaac Newton O incremento Agora é de 500 E 500 É o lote 19 HR 1516 Com baú térmico E tudo 64 mil reais Dou-lhe uma Quem me dá Mais que 64 64 mil reais É oferta Por enquanto 64 eu tenho Condicional Pode vender Meza Se autorizou Eu vendo 64 eu vou Vender Dou-lhe uma 64 mil reais Está indo Para Santo André 64 mil reais Eu tenho Se ninguém Mais eu vou Vender Dou-lhe duas É o lote Número 19 E 64 mil reais Vendido Logan 14 14 em leilão Logan 18 mil e 500 Eu tenho No Logan Quem dá Mais É o lote Número 29 Na tela Renault Logan 14 14 em leilão É Está na tela 19 mil e 500 Eu tenho 20 mil 20 mil reais Eu tenho De oferta 20 mil e 500 Eu tenho Alô Cuiabá É Oferta é de lá 20 mil e 500 Eu tenho De oferta Não Mais 20 mil e 500 Eu tenho 21 mil 21 mil reais Eu tenho De oferta Por enquanto Quem dá Mais 21 21 21 Eu tenho Lote Número 29 Na tela Renault Logan 14 14 14 Em leilão Está na tela 21 mil e 500 Eu tenho De oferta Quem dá Mais 22 mil 22 mil reais Eu tenho 22 De 500 Eu tenho 22 De 500 Eu tenho De oferta Por enquanto Não Mais 22 De 500 Eu tenho Amar Oferda 22 De 500 Eu tenho E se não Mais Estou pegando Condicional Dura Uma 23 mil Reais Eu tenho De oferta 23 23 Eu tenho E se não Mais Estou pegando Condicional E 500 23 De 500 Eu tenho 23 Mil E 500 Eu tenho E se não Mais Estou pegando Condicional Dura Uma 23 Mil E 500 Eu tenho De oferta Por enquanto E se não Mais Eu estou pegando Condicional Para vender Autorizar Eu vou vender 24 mil Eu tenho Vou vender Dura Uma 24 mil Reais Eu tenho De oferta E 500 24 E 500 Eu tenho E vou vender Dura Uma 24 mil E 500 Eu tenho De oferta Por enquanto E se não Mais Eu vou vender Dura E 2 E 24 E 24 E 500 É Fenda Lote Número 32 Na tela Doblou cargo 10 10 Em Leilão Está na tela Eu tenho Uma oferta De 23 mil Reais A oferta Por enquanto 23 É um lote Do meu 32 Na passarela Doblou cargo 1.0 1.4 10 10 Está aí 23 e 2 Eu tenho 23 e 200 É oferta Por enquanto 23 e 4 23 e 4 De Jaguarão Rio Grande do Sul 23 e 4 Eu tenho Quem dá mais 23 e 4 Só atualiza a página De Milson Deixa eu ver aqui Se foi 23 e 4 Eu tenho E 6 Agora 23 e 6 Eu tenho 23 e 6 E 8 23 e 8 Eu tenho Por enquanto Só atualizou uma 23 e 8 É oferta Por enquanto É o lote Número 32 Doblou cargo 1.4 10 10 23 e 8 Eu tenho 23 e 8 Não foi 23 e 8 Eu tenho Por enquanto 23 e 8 23 e 8 E está bonita Doblou Quem me dá 24 Para eu vender 23 e 8 Eu tenho Por enquanto De Jaguarão Rio Grande do Sul 24 mil reais É de Santo André 24 24 e 2 Eu tenho 24 e 2 Eu tenho Por enquanto 24 e 2 E se não mais Eu vou vender Dole uma 24 e 200 Eu tenho De oferta Por enquanto 24 e 2 E se não mais Eu vou vender Dole duas É o lote Número 32 24 e 4 Agora Dole uma 24 e 4 Eu tenho Eu tenho Não tem manual Não tem manual Não tem manual Vem com manual 13 e 4 13 e 4 E 6 e 8 14 mil 14 mil reais De Riverão Bires Olha a borracha 14 e 2 É de Cianorte Paraná e 4 E 4 agora 14 e 4 É Goiânia 14 e 4 Eu tenho Por enquanto Zoom no manual E 6 14 e 6 Eu tenho 14 e 8 15 mil 15 e 15 mil Obrigado E meu 15 e 2 15 e 2 800 e oferta Por enquanto É o lote Número 33 Siena E L 1.0 Flex 12 e 13 16 e 2 16 e 2 Eu tenho 16 e 2 Tem buzina Magrinho Tem 16 e 4 e 6 Agora Com manual 16 e 6 Eu tenho Por enquanto 16 e 6 E oferta 16 e 8 17 mil 17 mil reais É uma noferta Por enquanto 17 17 de poções Na Bahia E 200 É de Cotia 17 e 2 Eu tenho Por enquanto 17 e 2 17 e 2 Eu tenho 17 e 2 É oferta 17 e 2 Eu tenho E autorizou Eu vendo 17 e 2 Eu vou vender Dole uma 17 e 4 e 6 Agora Eu vou vender Dole uma 17 e 600 Eu tenho Por enquanto Luciana 18 mil Dole uma Ribeirão Preto 18 18 18 18 18 É oferta E 2 E 4 e 6 Agora Dole uma 18 e 600 Eu tenho Por enquanto 18 e 6 É oferta 18 e 6 Eu tenho E vou vender Dole duas É o lote Número 33 18 e 8 Dole uma 18 e 8 O Santos Eu tenho Por enquanto 18 e 8 Tá bonito 18 e 8 Eu vou vender Dole duas 19 e 9 e 9 Dole uma 19 e 9 e 9 Onde você tem Eu vou vender Dole duas E 19 e 200 Dole uma 19 e 2 Eu tenho Por enquanto 19 e 2 Onde você tem E se não tem mais Eu vou vender Dole duas E 4 Dole uma Entrou mais uma Briga de Presidente Prudente E 6 agora Dole uma Ribeirão Preto, R$19.600,00, eu tenho por enquanto R$19.600,00 no Siena E se não mais eu vou vender R$12.200,00 e R$19.600,00 Vendido Lote 62 na tela, Renault Logan Está aí, R$14.14,00, motor não é original, mas está regularizado na base estadual De registro, está aí, tem oferta R$21.000,00, R$21.000,00 eu tenho Quem dá mais? R$21.000,00 eu tenho de oferta por enquanto R$21.000,00 eu tenho a maior oferta Não mais, R$21.000,00 eu tenho Alô, mesa? R$21.500,00 oferta por enquanto Quem dá mais? R$21.500,00? R$21.500,00 eu tenho de oferta R$21.500,00 eu tenho É a maior oferta por enquanto É o Lote 62 na tela, Logan R$14.14,00 em leilão R$21.500,00 eu tenho e vou vender Do-lhe uma? R$21.500,00 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Do-lhe duas? R$22.000,00 eu tenho e vou vender Do-lhe uma? R$22.000,00 eu tenho e vou vender Do-lhe uma? R$22.000,00 eu tenho e vou vender Do-lhe uma? R$22.000,00 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Do-lhe duas? R$23.000,00 eu tenho e vou vender Do-lhe uma? R$23.000,00 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas E vinte e três Mil e guinhentos Dou-lhe uma Vinte e três de guinhentos eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas E vinte e três Mil e guinhentos É venda Pote número meia sete Celta quatro bandeira Life dois seis sete leilão A embreagem já era Troca a embreagem Oito e duzentos eu tenho no Quatro Porteira Life Oito mil e dois eu tenho direto de Fartura Oito mil e duzentos eu tenho Alverda por enquanto Não mais oito e quatro Oito e seiscentos eu tenho Oito mil e seis Alverda por enquanto Não mais oito mil e seiscentos eu tenho Alvaro Verda por enquanto Oito e seis eu tenho Oito e vou vender Dou-lhe uma Oito mil e seiscentos eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas Oito mil e seiscentos reais E se não mais É venda Lote muito obrigado Setenta e sete Palio Attractive Um ponto quatro Doze Treze Tem quinhentos e noventa reais Logística Por conta de quem comprar Sistema de freios danificado Sistema de escapamento de gases Danificado e faltando peças Você também está danificado? Eu não Quem ficou foi você ontem Não Você está danificado 14 mil e seiscentos eu tenho Você falou que o sistema de gases está danificado Eu dou automóvel O seu Não dou automóvel 14 e seiscentos eu tenho Quem suou ontem foi você meu amigo Rapaz do céu Rapaz Eu vi a viola em caco Ai, ai, ai Recolhe o meu Rapaz É Eu falo assim Me recolhe em balde E põe pra congelar Porque me nem água 15 Rapaz Quase Você é doido Pelo amor de Deus 15 Come qualquer coisa também Dá nisso 15, 2 e 4 15, 4 Fica desarranjado 15, 4 centos eu tenho por enquanto É assim Eu sou celé É, tá certo Eu sou celé 77 é o lote Palio Atractive 1.4 12, 13 15, 6 centos É de Marília 15, 6 Alô, Luciano Teixeira Alô, Votor Andinho Bom dia 15, 6 centos eu tenho por enquanto 15, 6 Eu pensei que era o Luciano Larigudo Ô, louco 15, 6 centos eu tenho 15, 6 15, 6 eu tenho Loucura, loucura, loucura É 16 mil É de Taubaté 16 mil reais Eu tenho por enquanto 16 oferta 16 mil reais Eu tenho E vou acolher como lance Condicional É o lote 77 Palio Atractive 1.4 12, 13 Em leilão IPVA pago 16, 4 Condicional do Luma 16, 6 e 8 16, 8 centos 17 mil 17 mil reais Eu tenho por enquanto 17 oferta E tô pegando condicional Tá bonito Palinho 17, 2 e 4 17, 4 centos Eu tenho por enquanto 17, 4 Condicional do Luma 17, 4 centos Eu tenho E tá chegando E se não mais E 6 17, 8 17, 8 Eu tô pegando condicional Porque se me der 18 Eu vendo Quem me dá 18 É pra vender 18 mil E 200 Eu tenho E vou vender E 4 e 6 agora 18, 6 centos Eu vou vender Dole uma 18, 6 centos Eu tenho por enquanto 18, 8 Dole uma 18, 8 centos É oferta por enquanto 18, 8 E se não mais Eu vou vender Dole duas É o lote 77 19 mil Dole uma 19 mil reais Eu tenho no Palio E 200 Dole uma Atractive 1.4 12 e 13 19, 2 Eu vou vender E 4 Dole uma 19, 4 centos Eu tenho por enquanto 19, 4 19, 4 centos Eu vou vender Dole duas 77 É o lote 19 mil e 400 reais Vendido 20 mil Vendido Existe A 19 mil Coco 20 mil 20 mil 12 mil 20 mil 20 mil 20 mil